Misture carvão com limão e você nunca mais vai gastar dinheiro com produtos caros. E para começar vamos precisar de alguns pedaços de carvão. Vamos adicionar dentro de uma sacola e com a ajuda de alguma coisa vamos bater até moer todo esse carvão. E após moer esse carvão com a ajuda de uma peneira vamos tirar todo o resíduo menor. Vamos precisar apenas do pozinho fininho, o grande vamos descartar ou se preferir pode bater até moer mais. Vou adicionar dentro de um recipiente menor todo esse carvão já triturado. Vou reservá-lo ao lado, vamos precisar agora de um limão, vamos partir ele ao meio e retirar todo o suco dele. Após retirar o suco vamos dar uma leve misturada para agregar tudo. E ele precisa ficar assim, uma misturinha bem grossinha. E com ele já muito bem misturado já está pronto para uso. Podendo ser utilizado em panelas, formas e qualquer item que seja de inox ou alumínio. Vai tirar as crostas mais difíceis das suas panelas e vai facilitar muito sua vida na cozinha. Sem contar que é com dois produtinhos que eu tenho certeza que você tem em casa. Você nunca mais vai gastar dinheiro com produtos caros no supermercado. E olha só pessoal, fiz de um lado e não fiz do outro para vocês poderem ver a diferença. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!